Dudu, filho, você ainda tá ensaiando? Nossa, vocês estão mandando super bem, vocês vão me ajudar? Pode ser! Então vamos lá, né? Olha a minha outra dancinha que eu aprendi também, pai. Eu tô um pouco tímido. Vamos, eu mandei o WhatsApp pra ela e ela falou que já tá indo pra lá pra gente se encontrar. Ó, você liga aqui, ó, aí você gira e bolam! É, pode deixar, eu já decorei todas. Ô, louco, eu tava andando bem, hein? E aí, gente, vamos logo, eu tô surto! Então bora, vou até dar um passinho aqui, ó. Pronto, agora a gente pode ir. Finalmente, hein? Parabéns pra vocês, pensei que ia ter que ficar implorando pra vocês virem. Vamos, vamos logo. Tchau, eu quero minha skin. Ela tá no lugarzinho que eu marquei. Ai, eu tô com vergonha, acho que eu não vou. Não, você fez ensaia por 87 mil anos. Ah, mas eu tô com vergonha. E se ela não gostar da minha dancinha seducora? Se ela não gostar, ela tá perdendo, né? É, na verdade, quem perde é ela, né? É. Né? Ô, louco, Dudu, tô gostando de ver esses rarinhos aí. Ai, gente, mas eu tô com vergonha. Peraí, mas quem saiu aquela parte que você tava errando, né? Ensaiei, dá uma olhadinha. Vê se ficou legal, gente. Vê se vocês aprovam. Olha só, depois daquele passo, vem esse daqui, né? Uou! É, esse mesmo. Olha! Vocês acham que ela vai gostar? Acho que vai, acho que vai. Olha, teu irmão perdido, finalmente! Rafa, você tá perdendo? Rafa, o que você tá fazendo, filho? Meu filho, eu tô fazendo musculação. Aonde você vai, filho? Blindão. Rafa, o que que é isso que você tá na mão, amor? Atirou. Rafa, você não fala mais, filho. Você tá magoado com o papai, porque o papai deixou você pela cidade sozinho? Não, ele tava com o papai. Rapinha, vai daqui, rapinha! Dudu, por que seu irmão não fala, filho? Ele tá muito diferente. Rapinha, vem cá! Rafa, se você falar com o papai, o papai vai te dar um pão de batata. Pai! Oi, amor! O que você tá fazendo? Vem no colo do papai. Por que que você ficou tanto tempo fora de casa, Rafa? Põe, 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 põe. Vem no colo do papai, Rafa. Dudu, ajuda a segurar teu irmão, filho. O teu irmão tá ficando maluco, até musculação ele tá fazendo pela cidade, filho. Eu acho que ele tá mais forte que você, Bia. Dudu, é impressão minha ou teu irmão tá com roupa de polícia? Pera aí, só um minuto, que eu vou alcançar ele agora. Posso de hipervolucidade! O teu irmão tá com roupa de polícia, Dudu, por quê? Eu não sei! Rafa, você foi na polícia, filho? Sim. Por quê? O que que você foi fazer lá? Eu acho que foi por causa que ele ficou perdido, ele foi na polícia. Rafa, você quer um sorvete? Ah, tá, daí ele virou policial. Vem com o papai agora, Rafael. Ele foi eliminado por causa que era um filho perdido que lhe amei. Vem no colo do papai, sossega aqui no colo do papai, eu tô preocupado com você, filho. Se você ficar fugindo do papai, a polícia vai te levar embora, filho, volta aqui. Rafa! Tá fôr, filho? Rafa! O papai leva você pra andar de carro. Quer andar de carro com o papai? Sim! Nossa, ele voltou na hora. Olha essa bolona! Olha, vamos jogar com o Tom! Ai, 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 ai! Tom! 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 Joga a bola, Rafa, vai! Joga! Ai, vocês bateram em mim, socorro! Aqui, vai! Pum! Eita, eu tô... Vai, alguém me balança, eu quero balançar. Eu vou te balançar. Tom! Tom! Ai, ai, não, minha cabeça! Cuidado a cabecinha, vai quebrar. Tom! Tom! Vamos ver quem consegue dar uma volta. Tom! Vamos! Tom! 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 Ai, 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 tá muito alto! Tom! 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 Pera aí, gente, o que que eu tô fazendo aqui? E aquela moça bonita! Tom! Tom! Olha o relógio, Guilherme! Nossa, gente, já tá... Consegui! Já tá de noite, Dudu! Meu Deus! Você tem algum relógio aí? Já tá de noite, tá na hora! Vamos, Dudu! Vamos, Nitor! Rafa, vem com a gente, filho! Tá for! Corre! Eu quero ter o colo! Sobe aqui nas costas do papai, amor, vem! Pai, eu vou me entre o colo! Tá bom, eu te levo! Vem! Vem, Dudu, sobe! Tá bom, eu fico assim mesmo! Tom! Tom! Tom, vai! Tá bom, então vai! Calma, gente, vamos! Ai, coitada, ela deve estar um tempão esperando! Verdade! Ai, se é que ela tá lá ainda, né? Ai, que bobeira que a gente deu de ficar brincando! Aonde que eu tava com a... Ela tá lá, gente! Eita! Ela tá lá! Eu tô com vergonha, gente! Nossa, cadê o piano, gente? Ele falou que vinha! Ela tá falando, mas... Será que ele não vem mais? Tadinho! Ai, eu vou embora! Não aguento mais esperar! Oi, moça bonita! Eu apresento pra você! Ai, moça bonita! Mas vem, eu tô na tropa! O meu, eu não venho! Quero! Oi, gata, tudo bem? Oi, gato! Tudo bom? Gostou do meu neném? Muito lindo! Pode me levar pra casa? Claro que pode! Pode levar o pacote completo, se quiser! Você pode me levar também! Olha o que eu preparei pra você! Segura, gata! Se prepara! Quero ver! Tô vendo! Tô preparada! Tô preparada! Uou! Tante Simone, você é linda demais! Você vai ser minha mulher e muito mais! Tum, tch-tum, tch-tututum, tch-tum! Pera aí que tem mais, tá? Pera aí que tem mais uma aqui! Olha o que eu preparei pra você! Uou! Uou! Eu caí no chão por você e caí de novo por você! Uou! Uhul! Até que foi legal! Gostou? Ai, eu tô um pouco envergonhado! Diz pra mim que você gostou, por favor! Ai, eu tô com feto! Gostei sim! Muito lindo! Tô fedendo um pouquinho! Tô tudo fedendo, né? Tudo fedido por aqui, tá bom, né? Eu sou cheirosa! Cheirosa? Eu tô com feto! Deixa eu dar uma cheirada! Ai, até que cheirosinha mesmo! Você peidou? Eu acho que o Rafa encheu as fraldas! Hum! Bem que eu senti um cheirinho de cocô mesmo! Rafa, vamos pra casa trocar! Ô mulher, já que você gostou da minha dança, troca as fraldas do Pia aí, faz favor! É assim já! É assim já! Vamos pular toda a parte do namoro, do romance, vamos direto pra parte do normal mesmo! Desculpa interromper, desculpa interromper, mas deixa eu te falar uma coisa, o Biano! O quê? O unboxing atualizou! Sério? O unboxing atualizou? É, sério, agora tem crafting! Mulher, é o seguinte, eu vou jogar unboxing simulator, você cuida dos meus fios, tá? Leva eles pra casa, eu moro lá na Rua da Alegria, número 375, leva pra casa lá, depois nós conversamos aqui! Não, não, como alguém, volta aqui! Nós vamos jogar unboxing, não, cuida das crianças! Eu acho que o Lapa dormiu, Rafa! Tchau! Tchau, moça! Pera aí, pera aí, deixa eu formalizar um negócio, ô gata, quer namorar comigo? Obrigado, te amo, tchau! É nóis! Aê, arrubei namorada! Uhul! Tchau! Eu falei que ia dar certo! Cuida das crianças aí! Volta aqui, volta aqui, você não vai ficar abrindo caixinha não! Ai, pra onde que a gente vai pra abrir? Agora, pra onde que a gente... Não, mulher, não veio atrás de mim, não! Ela tá com chinelo na mão! Ela tá com chinelo na mão! Ela tá com chinelo na mão! Não, 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 não! Você não pediu pra namorar comigo? Volta aqui! Não, para! Não, sai fora! Mas ela tá com chinelo, minha! Eu pedi... Não, socorro! Aqui nem tu vira! Pula na água! Ela nunca vai ver a gente aqui, aqui! Aonde? Eu sou só uma criança, eu não fiz nada! Eu sou um peixe, ninguém vai me encontrar! Eu vou ver! Você não vai sair do meu colinho, você vai! É muito lindo! Tá bom! Eu vou ir no parquinho! Tchau pra vocês! Tchau! Coisa fofa! Eu vou levar o Rafinha pro parquinho, tá? Vamos pro parquinho, amor? Vamos pula, pula! Bora pro unboxing! Cadê você? Ela tá no pula, pula! Bora, bora! Vou pro parquinho! Não, cara! Pumboxing! Bora, vamos! Nossa, imagina o craftar! Que legal! Eu nem sei o que a gente vai craftar lá, mas vai ser muito legal! Vamos, 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 rápido, gente! Vai ser muito da hora! Ai, eu arrumei alguém pra cuidar do Raf! Finalmente, cara, até que... O papai, 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 eu quero... O quê? Eu quero jogar bola! Ah, tá, que você vai dar mais trabalho que o Raf agora! Papai! Mas e o unboxing, filho? Vamos lá, papai! Eu vou fazer o gol! Vem no colo do papai! Para de se enrolar, rapaz! Vamos lá! Lembra que eu tenho que voltar às 5 horas? Vamos rápido! Aqui, o unboxing aqui, logo do outro lado da ponte! Estamos chegando! Olha, eu já tô vendo umas caixinhas! É! Comprado! Nossa, aquela atualização foi muito boa! É verdade! Que demais! Eu nem acredito que finalmente eu consegui pegar o mítico! Nossa, foi muito boa! No vídeo ainda! Nossa, cara! Parece um sonho, né? Aham! Só que foi o do Tô também, né? Não foi você, né? É, né? Também! Parece que eu tô vendo o Rafinha pulando! Aquela moça saiu muito bem! Que namorada maravilhosa que eu arrumei, né? Ei, Simone! O Rafinha tá caindo no chão aqui! Você não tá cuidando dele direito? Como assim? A criança tá brincando, se divertindo! Eu saio... Você tava fazendo o quê? Eu tava viciando num bó... Quer dizer, eu tava... Eu tava fazendo uma coisa importante! Aham, sei! Por quê? Olha, desse jeito o nosso relacionamento não vai dar certo! Também acho! Você não quer uma namorada, você quer uma empregada! É, eu concordo! Quer dizer, é... Não, você tá errada! Eu quero uma... Alguém que... É... O quê? O que que eu falo? Eu não sei o que falar! Fala que você quer... Você quer uma empregada! Tá! Eu quero uma empregada! Então, você tá no lugar errado! Tchau! Eromago, o que que você fez eu falar pra ela? Ah, é porque... Eu pensei... Você não queria terminar com ela? Claro que não, né? Se eu terminar com ela, quem vai cuidar das crianças pra gente jogar um boxing inteligente? Moça! Espera! Pelo amor de Deus! Eu tenho uma coisa importante pra falar! Parei, parei, parei! Parei, parei! Oi, amorzinho! Essa é... Olha, meu filho vai chorar se você for embora! O que eu quero falar pra você é que... Você precisa de uma empregada! Eu peito na mochila! Não, mentira! É sério! Não, eu quero falar coisa séria pra você! Eu não sei o que eu quero falar! Eu tenho dificuldade pra falar com as mulheres, sabe? É que na minha vida inteira... Mas ele não tem dificuldade pra falar com as caixas! Hã? Cala a boca que eu vou arrebentar tua cara aqui em público! Tchau! Tchau! Isso, é bom você ir embora mesmo! Diana, se você bater nele, vai pegar mal pro seu lado com ela! Além de ser assim, você ainda maltrata crianças ainda? Não, eu não... Parece que o Rafinha quer ficar só comigo no meu colo? Não, eu não maltrato crianças! Ele quis dizer arrebentar a cara dele de tanto carinho! Tá, vamos resolver essas coisas uma vez por todas! O que você quer pra tua vida? Olha, só o que eu quero dizer é que eu quero que você seja minha rainha! Awww! Pera, ele pegou alguma coisa do chão e colocou na barriga! Também gostaria de dizer que você é tão linda que tá de parabéns! Awww! Você faz isso pra todas, né? Claro que não! Hoje não! Você foi a que ele conseguiu falar por mais tempo até hoje! Sério? É! Cala a boca, Iromago! Não queima minha cara! Olha, agora eu vou fazer algo que vai ser o grande final! E agora você vai aceitar namorar comigo, gata! Se liga! Não, não é isso não! Isso eu já fiz! Calma! Calma aí! Isso também você já fez! Deixa eu ver! Eu acho que isso eu não fiz ainda, né? Não, mas não é essa! É a mais sedutora! A mais sedutora é essa! Uou! Duvido que você não vai querer namorar comigo agora! Ai, eu não resisti os teus encantos! Se liga só! Pegando no bumbum! Olha só! Olha só! E aí? Tá bom, tá bom! Vou te dar mais uma chance! Ufa! Até que enfim alguém pra cuidar das crianças! Vamos pra casa! Tchau! Quê? Não! Mentira! Tá, mas... Olha o teu pique! Não, pode levar! Dudu, sobe aí nas costas da minha namorada aí, filho! Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, bora pra casa da família! Já é! Arrumei uma gata! Uhul! Boa! Vamos, mulher! Andar rápido! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vamos pra casa! O romantismo aqui é 100%, é nóis! É nóis que fecha a gata! É nóis que fecha a gata! Eu sempre quis uma mulher forte, assim! Jebe de grande! Jebe de grande! Vambora, mulher! Tá ali a casa, ali na frente, ó! Leva nóis! Isso! Eu vou tomar banho! Tchau! Foi!